Deixou nos comentários falando que é muito boa Aí eu vou levar esse mês ela pra testar Tá saindo, ó R$13,99 Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais um vídeo de compras do mês aqui pro canal Vai ser aquele tipo de vídeo que vocês amam Bem completo, viu? Vou tentar focar ali bastante nos preços das coisas Pra vocês poderem comparar e ver se aí na sua cidade é mais barato, é mais caro Então é isso gente, vem comigo conferir como que vai ser as minhas compras esse mês Mas antes pro vídeo, deixa aí o seu like vai pra fortalecer aqui o canal E se inscreva se é a sua primeira vez por aqui E partiu! Gente do céu, o que que é isso? Olha o valor do azeite R$56,00 É, olha só O do galo R$49,99 É, não dá pra pegar azeite não, hein? Vocês estão comprando azeite aí? Porque eu faz um bom tempo, viu? Que eu não compro azeite Vamos ver aqui agora o valor do óleo, ó R$7,39 O da Lisa Esse óleo aqui, gente, sempre é um preço bom Vitaliv R$6,19 E eu tenho com a certeza que ele vai ser o mais barato Vamos ver os outros aqui R$6,19 ele, né? Coamo R$6,29 O Soia R$7,19 É, eu falei pra vocês Esse daqui, ó É sempre o mais em conta Ultimamente tá sendo ele Vou levar dois Pessoal, olha só o valor que tá os arros aqui Esse biju Tá um preço muito bom, né? R$26,90 Esse aqui é do próprio mercado E aí? O que vocês estão achando do preço? Pessoal, hoje eu não vou tá levando esses arros de 5 quilos, não Eu vou tá pegando esse empório seujão aqui, ó De 2 quilos Ele tá saindo R$14,99 Gente, vou pegar alguns suquinhos aqui pro Arthur, ó Ele adora esses suquinhos aqui, gente Saindo R$2,39 Vou pegar uns dois de cada E tô aqui, ó Com a minha listinha de compra Que tem que ter, né, gente? Senão a gente acaba esquecendo as coisas essenciais Olha os valores dos papel higiênico 30 metros Cada rolo Tem 12 rolos R$18,90 No Clube Proença Tem esse daqui, ó 12 rolos também E ele tá saindo R$16,99 Vou levar esse daqui Gente, que nem vocês estão vendo Minha compra é meio aleatória Eu vou fazendo assim, ó Um zigue-zague dentro do mercado E aí eu vou pegando o que tá no meu caminho Ó, o Neve R$29,99 Essa farinha aqui, ó Tá um preço até bom R$3,29 Mas eu nunca usei dela Vocês já usaram? Anitta R$4,99 Eu vou tá levando ela Tá um preço bom também, né? Porque o mês passado Se eu não me engano Tava quase R$7,00 Ó, Camponesa Também não conheço essa marca R$3,19 Aí esse lado aqui Fica as farinhas mais caras, né? Olha só Renata É uma farinha muito boa, né? Mas olha só, gente R$8,00 R$7,99 Dona Benta R$5,29 Pegar um creme de cebola aqui, ó Quem gosta, gente De creme de cebola? Eu adoro isso aqui, ó Vou levar já dois Isso aqui é muito bom Pra quando vai fazer uma carne de panela Sabe? Ele ajuda a engrossar o caldo Fazer também almôndegas Ele ajuda a dar liga É maravilhoso Desde quando eu comecei a usar Não consigo ficar sem Olha, mas nem olhei o preço Esse daqui tá R$5,39 Deixa eu ver os outros Ah, vou levar o da Ciamar, ó R$3,89 Então, dois da Ciamar Pegar um sazãozinho de carne, né, gente? Que ele é de lei É bom ter, né? Caldo de carne, gente Caldo de carne Caldo de frango Eu sempre gosto assim, ó Em pó R$2,99 Pegar um vinagre aqui, ó R$3,69 Vinagre de álcool Uso na salada e também pra limpar o fogão Dá um brilho Esse temperinho aqui, ó Natural Eu não vou tá levando Porque eu tenho bastante lá em casa ainda Olha, gente Esse mês tem a maionese da Renz aqui de Bisnaga O mês passado não tinha Quem assistiu o vídeo lembra que não tinha E eu tive que pegar a Renz de pote Ai, é muito... Eu prefiro assim, ó Sabe? De pote é muito ruim E ela tá saindo esse mês, ó R$18,99 Mas eu vou estar levando esse mês Essa maionese aqui, ó Suprema da Helmas Que a minha amiga me indicou E também teve uma inscrita do canal Que deixou nos comentários Falando que é muito boa Ai, eu vou levar esse mês ela pra testar Tá saindo, ó R$13,99 Eu acho que é essa, né, gente, ó Helma Supreme Vou levar só um molho de tomate esse mês Que lá em casa, se eu não me engano Não tem três ainda Ó, esse daqui tá acabando já, ó R$1,19 Predileta É o que mais tá vendendo, ó Tá até um buraco Vocês viram? E eu não sou boba nem nada, né, gente? Tenho que economizar Que eu tô em obra Tô construindo a minha casa Então eu tenho que economizar Ó, R$1,19 Vou pagar Vou pegar o mesmo ketchup de sempre Que esse daqui não tem erro R$11,99 Ai, gente, esse ketchup aqui, ó Da Cipera É perfeito A minha amiga indicou um Que tem um sabor defumado Mas aqui, ó Eu não tô achando ele ainda Sabor de churrasco Negócio assim que ela falou Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Os valores que tá saindo os macarrões aqui Da Galo, ó R$4,99 Vocês acreditam que eu nunca comprei Esse macarrão colorido assim, ó Eu já comprei pro Arthur, sabe? Aqueles de criança mesmo Esse Galo aqui, ó R$3,99 O espaguete também Mesmo valor R$3,99 Mas geralmente eu compro o Basilar Porque ele é sempre o que tá mais em conta O Renata, gente Olha só Que absurdo Bem caro, né? Ó, o Basilar, ó R$3,39 Falei pra vocês que ele é sempre o que tá mais em conta aqui Vamos ver ali o Dona Benta R$3,69 No Clube Proença, né? Quem não tem o Clube Proença Aí ele é R$3,99 E eu, como sempre, vou no Basilar Eu vou tá levando um espaguete Porque lá em casa tem um parafuso E dois macarrões no mês pra nós já é o suficiente A gente não tem o costume de comer, sabe? Muito macarrão Vocês comem muito, gente? Esse mês eu não vou tá levando milho Lá em casa eu tenho ainda três sachês lá Da Fujini Ele tá saindo R$3,49 Eu não gosto de orvilha, gente R$3,79 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 Eu amo essa tapioca aqui, ó Da terrinha R$5,79 R$3,79 R$3,79 Nossa, não tem um pacote grande, parece? Ah, tem sim, ó R$1,79 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 Nossa, mas não compensa, né? Não compensa Peguei três, ó Dessa daqui de meio quilo E eu vou tá levando esse desodorante aqui, gente, ó R$2,79 R$2,79 Esse mais grande aqui Aí tem também o pequeno, ó Ixi, ali não tem preço, não Ah, tem aqui, ó O pequeno R$2,99 Aí os Rexonas, ó Que nem o Rexona pequeno, ó R$18,99 Só R$2,00 de diferença, né? Do Dove pequeno O Rexona Aí esse Rexona grande, ó Tá um preço muito bom R$19,99 Mas eu vou levar esse daqui Porque aí eu e o Jefferson usam ele, sabe? Aí é pra nós dois E eu amo esse desodorante, gente R$27,99 R$27,99 Então eu vou tá levando só um condicionador da Eusebio esse mês Vou levar esse condicionador aqui Ah não, é shampoo Aqui, esse daqui Ele tá saindo R$16,49 Gente, olha só Esse kitzinho aqui, ó Da Dove Tem um original aqui também, ó Sabonete Tem seis aqui Tá saindo R$28,99 Mas não compensa esse mês Esse mês eu vou levar assim, ó Vou levar seis desse Aqui ele tá saindo, ó R$3,69 Elevando assim, gente, ó Seis assim Sai R$22,00 e pouco Seis E o kitzinho com seis Tá saindo R$28,00 e pouco Vocês viram? Então a gente tem que ficar atento com isso, viu Vou levar ela pra testar Vocês já usaram Tá saindo R$14,29 O mês passado Eu levei essa daqui, ó Carvão ativado Mas da grande Mas hoje não tá tendo aqui Só tem essa daqui, ó Luminous White R$11,99 Mas é sem carvão ativado Eu quero essa daqui, ó Com carvão ativado Dizem que clarei o dente, né? Todo mês, gente Eu tenho o costume de levar Esse gel adesivo aqui, ó Da Pato, né? Que já vem Eu já tenho um aplicador em casa Então eu só levo O refil Mas aí a minha amiga me deu a dica De testar esse daqui, ó Essa pastilha E é mais em conta, né, gente? R$8,79 Esse daqui já é R$15,99 E ela falou pra mim Testar esse, ó De Citrus Ela falou Pensa no negócio cheiroso Que se você dá descarga E lá do começo da casa dela Ela sente o cheiro Então, amigo, ó Estou levando De indicação sua, viu? É a Deline Paffer, gente Ela também tem um canal aqui no YouTube E ela também grava vídeos, viu? De compras do mês Música Gente, aqui ó No mercado tem uma parte Que tem só maquiagem Vou tá levando um pó também Eu acho que esse daqui vai dar certo pra mim Espero que seja o tom certo Tá saindo ó 16,49 Vou ver de pegar um batomzinho desse aqui também Esses rosadinhos assim Gente, eu acho uma gracinha E eu tô sem nenhum E ele tá saindo 12,99 Café Proença Tá levando dois desses, gente Cada caixa tem 2,2 kg E o preço tá muito bom, ó Olha só a diferença pra quem é cliente Proença, né 19,98 Cada caixa Levar duas então Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já chegamos em casa Troquei de roupa Porque vocês acreditam Que a roupa que eu estava Soltou a alcinha Soltou uma alça Esses dias Aí eu costurei E foi e soltou a outra alça Não é pra mim usar essa roupa pra sair não Eu já até falei pro meu esposo Vou usar só dentro de casa Porque a próxima vez É perigoso rasgar na bunda Então não vou nem correr esse risco E agora eu vou mostrar pra vocês Tudo que nós compramos E no final o valor que ficou Gente, vou começar mostrando aqui pra vocês O que eu peguei de produto de limpeza Peguei duas águas sanitárias Dessa marca aqui Tava numa promoção lá Então eu peguei pra testar Fetante desse daqui também Esse mês eu não comprei Aquele pequenininho Concentrado Porque aqui em casa ainda tem Aí quando acabar Eu volto no mercado E compro Aí por enquanto Eu vou ficar com esse E a metade do outro Que ainda tem Um amaciante desse daqui Da Downy Tava numa promoção lá também Aí eu só vou repor, sabe? No vidrinho que eu já tenho aqui em casa Dois sacos de lixo Um lenço umedecido Esse daqui é pro Arthurzinho Duas caixas de sabão em pó Tava um preço muito bom Vocês viram lá, gente Numa promoção assim Muito boa, né? Seis sabonetes Desse daqui, ó Da Dove Ele tava saindo Três e pouco Esse seis aqui, gente Saiu vinte e dois E alguma coisinha E se eu fosse comprar O pacote fechado Com seis Ia sair vinte e oito reais Então a gente tem que ficar assim Bem atento, né? Aos preços lá das coisas Que senão acaba trazendo O mesmo produto mais caro Eu peguei também, ó Esse pato Pra testar Foi minha amiga Adeline Que indicou pra mim Um condicionador desse Porque eu já tenho A metade do shampoo Dessa mesma linha aqui, ó Longo dos sonhos Cinco detergente E agora que eu tô vendo Que eu peguei só um desse Era pra mim ter pegado Três desse E dois desse Mas tá bom Eu gosto muito, gente Desse detergente aqui, ó O neutro Um desodorante Esse daqui Eu e o Jefferson Usa junto Peguei também Essa pasta de dente aqui, ó É de carvão ativado E aí eu vou testar ela Eu nunca usei ela, não Vamos ver se é boa, né? O mês passado Eu peguei aquela vermelha Que eu mostrei lá pra vocês Da Luminous White Negócio assim que fala Eu acho que eu mostrei, né, gente? O saco de lixo, né? Peguei dois pacotinhos Toddy pra colocar no leite do Arthur Mandioca Nossa, eu amo uma mandioquinha com carne, sabe? Ketchup Essa marca aqui, ó De ketchup É muito boa, gente Maionese Peguei essa também aqui Pra experimentar Doce de leite Na hora que dá uma vontade, né? De comer um docinho Aí eu já deixo ele na geladeira Vai lá, come uma colherzinha Já mata a vontade, né? De comer um docinho Batata palha Nessa daqui, ó Lá no mercado Onde eu faço compra Tem bastante coisas Dessa marca aqui Uni E costuma ser boa, sabe? Sempre é mais em conta Fio dental Que o nosso fio dental acabou essa semana É... Papel higiênico Três pacotes de tapioca Aqui, ó Esse mês nós pegamos Manteiga mesmo, ó Essa aqui é manteiga de verdade, né? E margarina Eu sempre compro margarina mesmo Pra passar no pão Só que aí esse mês Meu esposo quis esse Falou que é mais saudável E eu não gosto muito, viu, gente? Confesso pra vocês Eu prefiro margarina Mas eu quero me acostumar, né? A comer com manteiga mesmo Porque queira ou não É mais saudável, né? Na casa de vocês Vocês usam manteiga Ou margarina Pra comer com pão Feijão Já peguei já esse potão aqui, ó Que compensa mais E três pacotes de bolacha Geralmente eu volto no mercado E compro mais, sabe? Isso aqui é pra alguns dias É mais o Arthur que come E aí dura uns dias aqui em casa Aí depois eu volto no mercado E compro mais Peguei esses bolinhos aqui também, ó Pra ele E aí meu esposo já foi e abriu um Porque esse daqui, ó Nós nunca tínhamos provado, ó Creme de avelã E é gostosinho, gente Mas esse daqui de chocolate É mais gostoso Aí esses três aqui também, ó É pro Arthur Peguei só um molho de tomate Porque aqui em casa já tem três Peguei alguns suquinhos Pro Arthur E creme de leite Aqui em casa também já tem três cremes de leite E eu fui e comprei um de uma marca E meu esposo foi e comprou outro de outra marca Mas na verdade era pra trazer só um E aí acabamos que eu trouxe dois Então vai ficar cinco cremes de leite Não peguei também leite condensado, gente Esse mês Porque aqui em casa também já tem leite condensado Depois eu vou mostrar lá pra vocês verem Alguns todinho Aqui, se eu não me engano, tem 14 todinho Aí peguei esse pó Porque o meu pó já acabou Um batonzinho Dessa marca aqui, gente, ó Dailos Peguei também só um pacotinho de arroz Desse aqui, ó De dois quilos Porque aqui em casa já tem bastante arroz Suquinho de pó, né Porque fazer suco natural todo dia, né, gente Não dá Se eu tivesse um espremedor de laranja Aí eu faria Mas como eu não tenho, né Um pacote desse pãozinho aqui, ó Tipo bisnaguinha Um pacote de biscoito de polvilho Pão de forma Alguns temperos Peguei caldo de galinha Sazão de carne E dois creme de cebola Igual eu falei pra vocês Eu gosto bastante, gente De creme de cebola Pra colocar em comida, sabe Que tem caldo Porque aí a gente coloca ele Ele engrossa o caldo E fora o sabor que ele dá E também pra fazer Tipo bolinha de carne Ele ajuda a dar liga Eu adoro ter em casa Depois eu comecei a usar Não consigo, sabe Ficar sem Pacotinho de coco ralado Chocolate Esse mês eu peguei Só uma barrinha mesmo Bolacha Clube social Bolacha de maisena Um macarrão, ó Do espaguete Porque aqui em casa Já tem O macarrão parafuso Aí eu peguei só um Só pra inteirar Aqui, gente, ó É a tomada da iluminação Viu? Que tá aqui Aí um pacote De farinha de trigo Dois pacotes de café Desse café aqui, ó Caboclo Ele é um café, gente Muito gostoso Vocês já tomaram dele? Aqui, ó Foi a mesma coisa Que aconteceu Do creme de leite, né Que eu falei pra vocês Que o Jefferson pegou dois Eu peguei um E ele pegou outro Foi a mesma coisa, gente Eu peguei um vinagre E ele foi e pegou outro Mas tá bom, né Fazer o quê? Aí o mês que vem Eu já sei que eu não vou precisar comprar Dois litros de óleo Aqui, ó Tá perdido aqui Era pra mim ter colocado lá Junto com os legumes Mas acabou que eu esqueci aqui, ó Uma bandejinha de milho Pra mim fazer um milhinho refogado Uma caixa de leite, gente Desse leite aqui, ó Da Piracanjuba Ultimamente Eu tô gostando bastante De comprar leite assim, ó Que já vem com a tampinha Porque é mais higiênico, né Pra guardar na geladeira E também não corre risco De estragar Ó, uma vassoura dessa, ó Ela tem as cerdas bem durinhas Bem rígida E tá até falando aqui, ó Uso externo Eu comprei ela Que é mais pra esfregar Sabe? Quando eu querer esfregar o chão Lavar o chão Lavar lá fora Esse tipo de vassoura aqui, ó Bem melhor Aí depois eu quero comprar uma Uma nova pra varrer a casa Aí aqui tá o cabinho Agora, gente Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Os legumes, tá? Verdura Que eu comprei lá no mercado Aqui tem batata doce A batata doce, gente É... Como se diz É um caso de amor e ódio Viu comigo? Porque tem vez que eu faço E dá uma vontade de comer Agora tem vez que eu não fico Com vontade de comer, não O meu esposo gosta mais do que eu E o preço é esse, ó R$2,28 Ficou a batata doce Aí eu peguei aqui Batata Repolho R$5,32 Essa cabeçona aqui de repolho, ó Brócolis Morango Aqui já tá aberto, ó Que eu tirei quatro morangos Lavei E dei pro Arthur Que ele tava me pedindo pra comer Ele ama moranguinho, gente E esse morango aqui tá tão gostoso Porque até eu comi um É... Uva O valor do brócolis Do morango e da uva Eu não sei Foi meu esposo que pegou lá E ele falou que não lembro o preço Mas, gente Acredito eu que o brócolis Devia estar em torno de uns R$8 Porque é o preço que eles cobram geralmente Agora o morango varia bastante O mês passado Eu paguei quatro e pouco Vocês acreditam no morango? Agora, nos outros meses Eu tava pagando R$10 Então aqui varia muito O valor do morango Aí peguei também, ó Quatro goiaba Deu R$10,07 Cebola Cebola não pode faltar, né, gente? Aqui em casa não fica o R$100 Cebola e alho tem que ter, né? Deu R$6,23 Esse... Esse tanto de cebola aqui E eu gosto de cebola assim, ó Pequena, sabe? Que a gente já usa de uma vez Não fica guardando cebola aberta Cenoura Cenoura aqui, ó Deu R$3,60 Aqui tem cinco cenouras Até grande, ó Laranja R$3,88 Beterraba Essa beterraba aqui, ó R$4,18 Pimentão Limão Ó, esse limão aqui tá bonito Parece que tá com bastante caldo A casca bem lisinha Banana, gente, ó O quilo R$6,49 Esse tanto de banana aqui Deu R$7,29 E tem que comer logo Porque senão vai acabar estragando, ó Tá bem madurinho já Já tá boa pra comer, né? Alho Quase que esqueço de mostrar o alho pra vocês O quilo do alho sempre é caro, né? Ó, o valor que deu R$12,35 Maçã Essa maçã aqui, ó Tava R$12,99 Tomate Aqui em casa também A gente sempre tem tomate, gente Não gosto de ficar sem E a gente faz o que? Uma saladinha, né? Bem prático Então eu gosto sempre de ter tomate em casa E tá barato Quando tava caro Aí não dava pra ter, né, gente? Mas tem que aproveitar Enquanto ele tá barato Tá R$3,68, ó E eu lembro quando o tomate tava R$10,00 Então é isso, ó De legumes e verduras Foi isso que comprou A gente vai mostrar aqui pra vocês As carnes, né? As misturas que compramos esse mês Lombo suíno Cortado, gente, ó Em filezinho, sabe? Sabe? Nossa, fica muito gostoso Ele fritinho, acebolado Gente, barulho de fundo aí, ó É meu filho Casa com criança é assim, né? Não tem o que fazer Aí aqui, ó Bife, patinho Um quilo É, um quilo e duzentos, né? Praticamente E o quilo dele, ó Tava R$26,99 O quilo do lombo Estava R$21,99 Aí aqui também tem, ó Dois pacotes de coxa sobre coxa Esse mês eu não peguei É filé de peito Porque já tem um pacote desse aqui, ó De filé de peito congelado Que a gente nem usou ainda As carnes, gente Sempre que vocês vão ver aqui É pra repor É, no nosso freezer Geralmente tem mais carne Aí isso aqui é só pra repor, sabe? Aí eu vou usar as carnes que eu já tenho Pra depois começar a usar essas aqui Então aqui, ó Tem coxa sobre coxa Dois pacotes Não comprei filé de peito Porque já tem Nuggets Eu falo isso aqui de Nuggets, gente Qual é o nome que vocês falam? Porque aqui tá escrito isso aqui, ó Mas é aqueles franguinho Empanado E o quilo aqui, ó R$23,99 E o quilo, gente, ó Da coxa sobre coxa Esqueci de falar pra vocês Tava R$7,99 Linguiça calabresa Eu amo, gente Linguiça calabresa fritinha Deu R$19,00 Deu não O quilo tava R$19,99 Aqui, ó É carne de panela Tá cortada aqui, ó Em cubinho E o quilo tava R$21,90 Carne moída Esse mês pegamos a R$100,00 E o quilo tava R$21,90 E por último, de mistura Foi a paleta suína E o quilo tava R$11,99 Porque também, né, gente É bastante osso, né Carne mesmo Não tem muito Aí acaba que é uma mistura Assim mais em conta, né Mas ela bem fritinha Nossa, fica tão bom E esse pacote aqui Deu R$21,46 Aí, gente, ó Eu ainda tenho também Um macarrão parafuso aqui Por isso que eu peguei Só um espaguete Tenho dois pacotes De arroz Aberto aqui, ó Pela metade Vocês acreditam? Por isso que eu peguei Só um arroz de dois quilos O mês passado Eu fui abrir Um arroz Sendo que já tinha Metade do outro É, gente Eu, de vez em quando Eu faço as... É, meu amor Barulho Olha aqui, ó Olha aqui, ó, bonitinho Cadu a gelatina Fala, pessoal Cadu? Cadu a gelatina Cadu a gelatina O que é isso aqui? O que é isso? Molhou Molhou? É Com o quê? O que foi? Cadu a gelatina Foi com morango? É É? Você sujou tudo com morango? Você sapequinha. Tá aqui, gente. Paca no terror. Né? Hein? Dá um beijo, mamãe. Dá um beijo, mamãe. Aí eu tô aqui, ó. Com dois pacotes de arroz pela metade. Mas o que eu tenho que usar primeiro é esse daqui. A próxima vez. Depois desse. É, filha, a mamãe comprou. Por isso que eu não comprei leite condensado esse mês também. Já tenho três leite condensado aqui. Três caixinhas de creme de leite também. Aí eu peguei... Era pra ter pegado só mais uma, sabe? Só mais um creme de leite pra repor. Pra completar, sabe? Ficar com quatro. Aí acabou que eu peguei um, o Járfes, o outro. Então vai ficar com cinco caixinhas de creme de leite. Tem também, ó. Formix, eu queria fazer um pãozinho. Gente, ó. Três sachês de molho de tomate. Três não, ó. É só dois. Dois sachês de molho de tomate. Aí eu comprei mais um. E três sachês de milho. Por isso que esse mês também eu não peguei. Uma lata de atum. Que eu vou ver de fazer um patê pra comer com pão de forma. Azeitona. Então é isso, gente. Por isso que tem algumas coisas aqui no compra, né? Pessoal, estou aqui com a notinha, ó. E vou estar mostrando pra vocês agora o valor que ficou a nossa compra. Hoje é, gente. Dia 1 de setembro. Ó o horário que a gente tava fazendo compra lá. E a nossa compra ficou 849,41. Essa notinha aqui é do mercado que eu mostrei pra vocês fazendo as compras, mostrando pra vocês os valores, né? E eu tenho mais essa notinha, que é a notinha que o Jefferson foi lá no mercado aqui do lado de casa comprar as carnes. Que é de hoje também, ó. Dia 1 de setembro. Que é a notinha que o Jefferson foi ali no mercado comprar as carnes. E o total das misturas ficou 197. Ele comprou mais cedo, ó. Comprou até pão de queijo, pão francês. E as carnes. Isso era, gente, ó. 8h52 da manhã. Então hoje ele foi ali no mercadinho do lado de casa, comprou as carnes. E mais tarde a gente foi lá no outro mercado. E compramos as outras coisas, né? Que eu gravei pra vocês. Gente, o total da nossa compra foi 1.046. E esse foi o vídeo de compras do mês de setembro, gente. Comentem aí pra mim o que vocês acharam dos valores. Se no mercado que eu fiz a compra tá mais barato, tá mais caro. Eu particularmente achei que até que deu pra dar uma economizada, né? E comprou até que bastante coisa. Porque o mês passado, mês retrasado, as nossas compras tava saindo 1.200, 1.200 e pouco. E esse mês já saiu um pouquinho mais barato. Apesar que a gente também não comprou muita coisa, que nem vocês viram, né? Eu tenho o costume de comprar coquinha zero na compra. Comprar tipo 3, 4 barras de chocolate. Esse mês não. Esse mês deu uma seguradinha, né? Porque a gente tá aí construindo a nossa casa. Se você ainda não sabe, assiste os vídeos anterior que a gente falou, né? Que a gente tá construindo a nossa casinha. Então tem que dar uma segurada, né gente? Porque se a gente ficar com a mão solta demais, aí não dá conta de fazer outras coisas, né? Que a gente tem como prioridade. E é isso. Espero que vocês também tenham feito aí as compras na casa de vocês. E se não fez ainda, entrega nas mãos de Deus. Que Deus vai providenciar. E logo vocês vão tá fazendo as compras, tá? E é isso, gente. Um super beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.